Meio dia 18, a gente começa o nosso bate-papo falando de inclusão. Pois é, você sabe o que é inclusão? Você sabe por que é importante a inclusão na nossa sociedade? Esse é um assunto super sério, que eu já vou conversar com a Adriane ali no sofá, que ela vive isso no dia a dia. Mas o que é mais gostoso é quando a gente se depara com pessoas assim, ó, como essas duas aqui, que têm grandes ideias e que realmente colocam na prática a inclusão. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, bem-vindos, viu? Boa tarde, obrigada. Me conta uma coisa, a Brenda é tua aluna. Isso, ela é minha aluna. Tua aluna do Senac de Botuporanga. Do Senac de Botuporanga. Qual que é o curso de moda? Isso, estilista de moda. Estilista de moda. Agora, o que que acontece? Em vez da Brenda ir lá e fazer uma roupa, que a gente vê, uma roupa comum de loja, de vitrine, a Brenda teve uma super ideia que foi trazer a moda inclusiva. Foi isso, Brenda? Foi isso. E como é que começou? Por que que você teve esse insight aí? Eu, assim, na verdade, eu comecei desenhando os croquis, pesquisando sobre moda info, informação, aí surgiu a ideia. Eu fiquei pensando, pesquisando sobre escrita em braile, pessoa com deficiente visual. Aí surgiu essa ideia de fazer a estampa com alto relevo em braile, que a pessoa com deficiência visual conseguir identificar, ir numa loja conseguir identificar qual é a estampa, qual é a imagem que quer passar, entendeu? Essa foi a ideia. E começou no desenho. O que que você achou quando a Brenda chegou pra você e falou que eu quero fazer uma moda, mas uma moda diferente, uma moda inclusiva, uma moda especial? Na verdade, assim, é fantástico, né? Dentro dos cursos a gente já trabalha isso como moda formativa. Por quê? Porque, assim, precisamos pensar a moda de uma forma geral, então, pra todos os tipos de deficiência. E quando ela trouxe essa ideia de colocar a escrita em braile na estampa, assim, foi sensacional. E com essa ideia, ela conseguiu participar de um desafio do modo informação. Ela levou a ideia dela até São Paulo pra poder apresentar. E agora é só ela colocar as peças pra poder ser confeccionada e começar a vender. Pensando também que, assim, a gente não tem empresas que trabalham com peças voltadas pra pessoas com inclusão. Então, pensar na vestibilidade, pensar nas formas das deficiências e o que pode ser feito pra facilitar a vida dessa pessoa, né? Exatamente. Se colocar no lugar do outro. E, realmente, o que eu achei mais legal foi uma das primeiras coisas que a gente conversou é se isso daqui realmente, se essa moda aqui realmente vai chegar aí na sua casa, na casa da sua vizinha, na casa de quem realmente precisa utilizar no dia a dia, né? Porque, realmente, o ser humano ainda é muito egoísta, né? E a gente não pensa no outro, muitas vezes. Então, você tá lá se vestindo ótimo, né? Você não tem nenhum problema. Você põe dois braços, duas pernas, se veste um zíper difícil nas costas, você consegue, pede uma ajudida. E aí? E quem tá numa cadeira de rodas, né, gente? Isso mesmo. E quem não fica de pé, como é que vai fazer? Precisa de algum outro tipo de adaptação. É isso, Brenda? Isso. Vamos mostrar isso aqui. O que ele tem de diferente, esse macaquinho lindo? Bom, na verdade, esse daí eu fiz a estampa com um empoderamento feminino, que é pra passar essa imagem de empoderar as pessoas mesmo. Tá. E ela tem um alto relevo, que a pessoa com deficiência visual, ela vai conseguir identificar o desenho que tá na peça, a estampa que tá na peça. É isso aqui, gente, ó. Se quiser fechar bem aqui, você vê que é um coração com a forma do feminino, aqui, né? Isso. E todas essas bolinhas aqui, ó. Com alto relevo. Sabe o que parece? Parece aquelas meias antiderrapantes. Sim. Sim. Parece aquela borrachinha, tá? Pra você de casa ter a ideia. Eu que tô passando o dedo aqui, ó, eu tô sentindo certinho. Então, o deficiente visual, ele conseguiria passar a mão aqui e saber que aqui tem um coração. Sim. É isso? Isso. Isso. Consegue numa loja, comprar roupa própria. E você sabe braile? Ou você teve que aprender? Eu aprendi. Eu tô aprendendo. Tô aprendendo. Puxa, que legal. Muito legal. Gostei muito. É muito legal. A gente fez esses dias, né, uma pauta sobre o braile e eu achei muito interessante. Libras, Libras, desculpa. Libras nós fizemos. Foi muito legal também. Essa camiseta linda, maravilhosa. Olha que graça, gente. Olha que camiseta show, bonita. Bonita. Foi a que eu participei do concurso no São Paulo. Ela tá escrito Senac. Aqui Senac. Isso, Bela Flor e Moda para Todos. Bela Flor, Moda para Todos. Ó, vamos pôr de novo aqui em cima no meu dedinho, ó, é Senac. Senac. Ele vem, ele passa o dedinho aqui, ele consegue ver Senac. Consegue, a gente sabe que tem. Aí a gente vem aqui pra baixo. Aqui. Bela Flor. Bela Flor, que é o que, Bela Flor? É a marca. É a marca da assina, tá? A minha marca. A marca Bela Flor e aqui? Moda para Todos. Moda para Todos. Que graça. Muito legal, viu? Daqui a pouco a gente acaba de mostrar que tem a sacolinha, tem bolsa, tem vestidinho e tudo mais. E o mais importante, quando que vai começar a comercializar as redes sociais, tá? Pra você conversar com eles, entrar em contato com eles. Porque também não pode ser roupa muito cara, né? Não, não. Tem que ser uma roupa com custo legal, custo justo, não é? Sim. Isso, está acessível. Muito bem. Ó, eu tô recebendo hoje também aqui, a gente já bateu um papo, mas se você ligou a TV agora, é a Brenda e a Luana. As duas, professora e a Luna, elas, posso dizer, confeccionaram, vocês criaram, né? Isso. Uma moda inclusiva. Olha que máximo, gente. Eu já mostrei esse daqui, que é um macaquinho, que tem aqui o relevo, né? Como se fosse um braile. Essa camiseta aqui também, que tá o máximo. Tem aqui os escritos, né? Pra quem quiser saber o que tá usando, não é verdade? Isso, isso. Pra informar, né? Informar. Porque você já tinha parado pra pensar nisso? Que uma pessoa que tem deficiência visual, ela não sabe o que ela tá vestindo? Você põe uma camiseta vermelha nela, ela não sabe se é vermelha, se é branca, se é amarela. Sim, a estampa. A estampa, não sabe o que tá escrito na camiseta. E se ela não gostar? Na etiqueta, você pode informar a marca, o que a pessoa tá usando, certinho. Você fez alguma coisa na etiqueta também? Como é que é? Sim, eu fiz ela em braile, escrito a marca Bela Flor. Por bem, da Bittencourt. Moda para todos. Tá tudo isso escrito aqui? Tudo em braile. Olha só. Você viu, gente, que legal? Essa é a etiqueta. Essa é a etiqueta. Ele vai passar o dedinho aqui e ele vai saber o que ele tá vestindo, ou no caso, ela. Quem foi o estilista que fez? Que tá criando. Tá. Aqui você também fez as estrelinhas. As estrelas. Porque eu acho assim, que todo mundo merece brilhar, né? Todo mundo merece brilhar. Eu falo assim, a moda tem que ser pra todos. Eu, como futuro estilista, eu quero fazer a mude. Eu tenho meu diferencial. Eu quero fazer moda pra todos. Certo. A Luana mesmo passa muito na aula pra gente, sobre sustentabilidade, sobre inclusão. Então, assim, eu quero trabalhar muito com isso mesmo, porque eu acho que vai fazer a diferença no mundo. Vai mesmo, com certeza. No mundo. E é o que a gente falou, não é papinho. Não. Você não tá vindo aqui só mostrar uma camiseta bonita. Ai, olha que ideia legal que a Brenda fez. Não, ela quer comercializar. Eu quero comercializar, porque assim, a pessoa que tem deficiência visual, ela ir numa loja e conseguir ver vários modelos de roupa, de estampa, isso não tem preço, gente. Isso não tem dinheiro nenhum paga, isso. Se não tem isso aqui, a pessoa vai ter que perguntar, não é? Vai comigo e você me falar o que eu tô vestindo. Qual é a estampa, qual é a ideia que essa roupa tá querendo representar. E além das estampas, além do brailezinho, existe algum outro cuidado que vocês já têm ou estão pensando em ter? Por exemplo, com zíper, com botão, com acesso dos braços, né? Até aproveitar que a Adriane tá aqui, porque é mais complicado, não é, Adriane? Até pra quem não consegue se vestir sozinho e tem um cuidador. Nós já realizamos três desfiles com os pacientes da CD e as taxinhas nos bolsos pros cadeirantes foram um dificultador muito significativo pra eles. Machucava. 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 E olha, você tem muita coisa pra pensar. Tem, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Porque não é porque a pessoa não enxerga que ela precisa estar mal vestida? Não, não. Ou vestida por uma avó, por uma mãe? Várias coleções. Tem autonomia, né? Você acha que dá independência pra pessoa esse tipo de roupa? Com certeza, ter autonomia e assim que a gente trabalha dentro da sala de aula e com a Brenda é pensar, com estruturas estilistas, né? Pensar em formas pra poder facilitar a vestibilidade dessa pessoa. Então, entender o que é a deficiência, o que ela pode fazer de melhor pra facilitar a vida dessa pessoa ou pra ela ganhar autoestima e ter autonomia, né? Que é o que todos desejam. É isso mesmo. Eu espero mesmo que você consiga colocar tudo isso muito em prática. Porque a gente fala, 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 fala de inclusão, né? Mas, no fundo, as necessidades do dia a dia de quem tem algum tipo de deficiência são enormes. Pra tudo. Não só pra se vestir, mas pra se locomover, pra se calçar, pra qualquer tipo de vestimenta, né? Você acha que essa moda aqui, por ela ser assim, diferentona, ela vai ser muito mais cara? Ou você acha que todo mundo vai conseguir ter acesso a uma moda mais inclusiva? Não, todo mundo vai conseguir ter acesso. E eu falo assim, essa moda não é só pra pessoa que tem deficiência, né? A pessoa, as pessoas, assim, pode também se comunicar através dessa peça, né? Olha que coisa linda. Porque a pessoa que não tem noção de falar em braile ou escrito em braile, ela consegue se comunicar com a pessoa. Esses dias, eu contei no dia que a gente fez aqui outro programa, um cara pediu ajuda pra mim no mercado e ele era surdo mudo. E aí ele tava procurando alguma coisa e ele veio perguntar pra mim e eu não consegui ajudar. Então a gente nunca pensa o que vai acontecer com a gente, né? Mas naquela hora eu me senti assim, um lixo de não conseguir ajudar o moço. Aí comecei a chamar a gente, comecei, aí ele começou a mostrar o produto e até que conseguimos chegar no que ele queria. Mas foi difícil. E isso faz parte do dia a dia. Tá aí fora, né? Sim. Muito bem. Mostra pra mim a bolsa agora. Essa bolsa aqui eu fiz ela com reuso de jeans e aproveitamento de jeans com retalho, ó. E eu fiz com o símbolo do cadeirante, né? Porque eu falo assim, em modo inclusivo a gente tem que colocar também. Ó. Ó, que lindinha. As costas. Ó, que linda. E aqui na sacolinha? E a sacolinha eu também fiz ela personalizada com embeide, escrito embeide, que tá escrito Bela Flor por Brando Bittencourt, moda pra ver todos. Olha que bonitinha, né? É, eu que gostei. E o que vocês pensam do futuro? O que mais vocês querem fazer? Vocês querem chegar aonde com isso aqui? Com lojas para todo o Brasil? Vender pela internet? Já pensou que delícia, Adriana? Você vender tanto que a ponto que você vai poder fazer doações pra pessoas que vão poder. É isso? Essa é a ideia. É o sonho da Brenda, né? Essa é a ideia. Eu sempre quis ser estilista, sempre, desde pequena. Já fiz vários cursos no Senac Botuporanga, de costureiro, modelista, lingerie, e agora eu tô cursando de estilista de moda. Então essa é a minha ideia, eu quero pôr essa ideia adiante. E você faz um tipo de laboratório que você pretende fazer, de por exemplo, ir lá na ACD, de conhecer as crianças, os adultos também, pra ver quais são as dificuldades e daí pensar na adaptação. Sim, sim. Essa é a minha ideia, de pesquisar, saber certinho qual vai ser a adequação, os aviamentos, as coisas certinho que as pessoas vão precisar, igual ela falou da questão do zíper, de botão. Isso tem que ser estudado pra ficar uma peça confortável e bonita. E bonita, exatamente, né, gente? Agora uma pergunta de consumidora pra vocês duas. Tem certas roupas que a gente não consegue usar por conta da etiqueta. Eu, pelo menos, me irrito muito. Dependendo da marca da roupa, mas o que ela cutuca, o que ela coça, não é, gente? Tem que cortar a etiqueta. Por que que é assim, hein? Por que o pessoal não pensa numa etiqueta mais... Tem roupa não, tem roupa que são etiquetas lindas. Numa etiqueta mais gostosinha. Eu acredito que é por conta do custo. Aqui, ó, tá gostosinha, ó. Sim. E aí pensar assim, numa etiqueta de tecido que é mais confortável no toque da pele. É o custo, então? É o custo, é o custo. Tá vendo, gente? Por isso que a gente tem que ficar cortando isso. Você corta a etiqueta aí também, na sua casa, das suas roupas? Você corta, Adriane? Corta tudo, né? E às vezes eu corto mais a roupa do que a etiqueta. Sempre faço um buraquinho. Não tem jeito, né? Muito bem, é o custo. Então vamos pensar mais nas etiquetas aí. Obrigada, menina. Obrigada, menina.